Familiares e amigos de Leandro Vieira da Silva, de 35 anos, assassinado dentro da oficina da família no dia 11 deste mês, estão pedindo justiça. Porque até o momento, o suspeito do crime ainda não foi preso. Olha só, minha gente, quantos disparos a queimar roupa depois de uma discussão que não ocorreu aí, tá? Na segunda-feira passada, parentes e amigos de Leandro fizeram um protesto na cidade pedindo a prisão do suspeito, que é o Aílzio Flaviano Moraes da Luz, de 50 anos. O que aconteceu? Depois de livrar o flagrante, ele se apresentou. Isso foi quinta-feira passada, dia 14. Na delegacia, estava com o seu advogado. E aí, o que é que diz a lei com relação a esses casos? Né? O suspeito se apresenta, bate um papo com a autoridade policial, presta depoimento e vai pra casa. A polícia civil já pediu a prisão preventiva dele. Mas até agora, a Aílzio responde pelo crime em liberdade. E nós recebemos um vídeo. Um vídeo da viúva do Ileandro. Ela pede justiça. Olha só. Eu quero ele preso, eu quero justiça, pelo amor do meu marido. Porque ele deixou três filhos. Ele era um homem íntegro, trabalhador. Sempre lutou pelos objetivos dele, por inveja, que ele assassina, tirou a vida dele. Eu quero justiça. Eu quero justiça. E Leandro Vieira da Silva, ele deixou três filhos. Sete, oito e quinze anos. Na próxima sexta-feira, depois de amanhã, ele iria completar 36 anos de idade. A família dele está arrasada. Como você viu aí, a viúva. Eu converso agora ao vivo com a mãe do Ileandro. Dona Iranete da Silva. Dona Iranete, eu quero pedir desculpas à senhora já nesse primeiro momento, porque é até difícil lhe dar boa tarde diante de um momento como esse. de uma situação como essa. Eu quero que a senhora fale o que está no seu coração, minha amiga. O espaço é seu. A Paraíba inteira está ali vendo. Eu quero justiça pela morte do meu filho. Hoje, o advogado vir aqui, disse que já está quase tudo certo para ele ser preso. Graças a Deus. Eu não vejo essa hora dele ser preso, em nome de Jesus. Eu não estou nem com condições de falar hoje. Eu falei até para ela que eu não estava, que eu estou com muita dor de cabeça. Mas eu tentei me acalmar e vou falar. Eu quero justiça pela vida do meu filho, que ele não era algum assassino, nem bandido. Não, bandido é ele. Ele é um assassino que matou meu filho. Por inveja, por muita coisa que ele vinha fazendo de negócio de viagem. Eu acho que ele sempre teve olho grande no meu filho. Meu filho nunca chegou para falar nada para ele. Ele que sempre vinha para... Não queria que meu filho fizesse mais viagem. Porque as pessoas daqui do Engaço só queriam viajar com meu filho. Ele ficou com muita raiva. E por causa disso, começou essas besteiras dele. Que isso não vejo motivo nenhum de a pessoa tirar a vida de outro. Eu só digo uma coisa. Eu só quero justiça. Eu quero ele preso. Eu quero ele preso porque ele está andando aqui na rua. para cima e para baixo. E meu filho está enterrado. Não tem mais. Eu não vejo o meu filho. Ele faz nove dias hoje. E amanhã, sexta-feira, meu filho está completando um ano. É o aniversário do meu filho. E ele está aí para cima e para baixo e dizendo mais. Se alguém e ele passar. E se tiver uma turminha falando dele, ele vai fazer pior. É o que chega para mim aqui na minha casa. Só que agora os meus advogados foram lá no fórum resolver esse problema lá. E eu acho que daqui para amanhã, eu não sei. Deus é quem sabe. Talvez, eu não sei. Eu sei que muita gente está me ajudando. Eu quero que as autoridades prendam ele. Só isso que eu peço agora é que ele vá preso. para pagar a morte do meu filho. O que ele fez com o meu filho? Ele matou o meu filho na oficina. Meu filho estava lá trabalhando, mas o pai dele. Ele chegou e mandou o meu filho se deitar que nem um cachorro. Meu filho disse para o Zé me matar como um homem. Mas não como um bandido. Porque ainda era a sua qualidade. Meu filho ficou lá em pé. E ele matou o meu filho. Os vídeos estão tudo aí. Foi tudo gravado a morte do meu filho. E ele está aí solto. Até agora ainda não foi preso. E eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu não tenho mais nem lágrimas para chorar. De tanto que eu já chorei. De tanto que eu estou sofrendo. Eu quero justiça. Diga. Eu quero agradecer. Me perdoe de interromper. Mas eu quero agradecer muito pela senhora ter aceitado o nosso convite. Ter falado. Mas em respeito até à senhora e à sua dor, eu quero encerrar aqui essa conversa. Porque a senhora está muito abalada e não era para menos. Tá? E eu não quero aqui depois que ninguém chega. Ah, está explorando. Não, 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 não. Em primeiro lugar aqui estão as pessoas. Tá? A hora que a senhora quiser falar. O dia que a senhora quiser desabafar. Falar como estão os seus netos. O espaço aqui está garantido. E que Deus possa confortar o seu coração. Viu? Conte com a gente sempre. Muito obrigada, eu agradeço. Nós vamos continuar cobrando, viu? Para que esse homem seja preso. Conte conosco, tá? Muito obrigada. Eu agradeço. Cada pessoa que ligou para mim. Eu não posso falar. Até agora eu não consegui abrir a minha porta para sair de dentro da minha casa. Mas cada pessoa que está sofrendo junto comigo. Eu agradeço a cada um de coração. Mas eu tenho certeza que isso não vai ficar assim. E daqui vai ter a resposta logo mais. Se Deus quiser. Me desculpe, porque hoje eu estou com muita dor de cabeça. Não, 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 não. Não precisa. Eu é quem peço desculpas. Viu? Um beijo para a senhora bem grande. Deus abençoe a senhora. Tá? Que essa dor seja substituída pela saudade do seu filho. E que a senhora saiba que a justiça está sendo feita quando vê esse homem atrás das grades, viu? Conte conosco. Tá bom. Obrigado, viu? Um abraço para a senhora. Só quem sabe é quem é mãe. Ninguém mais sabe. Não adianta nem a gente tentar se colocar no lugar dela. Porque ninguém vai conseguir. Só quem é mãe. E sabe que perdeu um filho dessa forma. Como ela falou. Com recrite de crueldade. O assassino José Valdez, meu diretor, pediu para ele se deitar. Para tirar a vida dele. No chão. Mas ele encarou de frente. A morte. Não vai estar mais aqui para dar um abraço na mãe depois de amanhã, no dia do seu aniversário. Mas eu tenho certeza que a justiça não deixará que esse caso fique imposto.